Olá galera, nós estamos aqui na casa de Eduardo Silvana, então vou convidar vocês para conhecer um pouquinho aqui do lado deles, vocês estão em casa, né? O que está rolando aí? Olha que demorou, hein cara? Demorou, hein? Peredra, filho, você está bem? Graças a Deus. Vem junto, vem junto. Vai começar a gravação. Água que faz renascer, que faz reviver, que a semente brotar e crescer. Água que cura qualquer enfermidade, água que vem trazendo a prosperidade. E nela eu vou mergulhar, quantas vezes precisar, até purificado eu ficar. Água da vida, água da vida. Água que cura qualquer enfermidade, água que cura qualquer enfermidade. E eu conto nesse CD novo com a Eduardo Silvana. Chique, que trem chique, como diz os mineiros, né? Você não sabia que a gente vai estar no CD no Vitor? Não, eu sabia e a gente se sente honrado, cara. A gente se sente honrado, para nós é um prazer, principalmente porque a gente fala a mesma língua em questão de estilo. E a escolha das músicas que você parou para a gente brotar, tem muito a ver com a nossa praia. Ah, eu amei poder fazer aqueles agudos de novo. É, muito bom, é muito bom. A gente se sente muito honrado. Ah, que bom. Então vamos deixar o pessoal também conhecer um pouco de vocês, né? Como é que vocês se conheceram, como é que é a vida da família, o casamento, a música veio antes, veio depois. Então vai, você começa. Eu começo? Bom, a história é mais ou menos assim. Comigo é, o homem é sempre mais prático, né? Mas se ele cortar alguma coisa, deixa que eu vou florear um pouco. Ah, ninguém vai achar que você não vai florear. Mulher sabe mais detalhes sempre, né? Mulher sabe mais detalhes sempre. O que acontece? A gente cresceu na mesma igreja. Eu me converti perto de 13 anos. E quando eu cheguei na igreja, a Silvia já estava lá, a família dela toda já estava lá. Então a gente, inicialmente era assim, era só aquela coisa de a gente ter a mesma idade. Então era aquela coisa de, ah, eu vivia de vez em quando, mas eu sabia que ela estava no curo, que ela tocava na orquestra. E se encontrava nos juniores, né? É, tinha reuniões específicas para a faixa etária. E então a gente se via muito... Era um menino bonito, muito magro, né? Mas era bonito. Era desenganado, né? Era um dentão e assim. Você imagina esse monte de dente num camarada pequenininho e magro. Então, é. E a gente cresceu então ali na igreja. Depois de um tempo eu entrei no coro. A gente começou a fazer o louvor da igreja. A gente participava. Depois convidaram a gente para fazer parte de uma mesma banda. E foi aí, ali perto do que, dos 17... Foi a primeira vez. Mulher guarda, esses detalhes. É. Com 17 anos eu entrei no xalom, que era o grupo xalom. E o líder fez uma música e colocou nós dois para fazer o solo. Aí, pronto. Aí começamos a ficar mais próximos, porque tinha ensaio e tudo mais. Pronto, grudamos um no outro. Eles ficando meu melhor amigo. É, e assim eu minha melhor amiga. Então, era uma coisa assim de muita cumplicidade mesmo, sabe? Eu acho que é... Já é o plano de Deus. E outra, é o que eu vejo, cara, hoje em dia, em muito casamento que não dá certo, é justamente as pessoas se amam, se amam, mas não tem afinidade, não tem amizade, não tem cumplicidade. Eu vejo casais assim, ah, bom, esse é o meu dinheiro, esse aí é o seu dinheiro e tal. Eu não sei. Não funciona. Eu acho... Isso é uma bagunça só. Uma bagunça só. Só se cada um ganhar muito dinheiro. Isso aí talvez dê certo. Mas aí a gente, depois de um tempo, a gente fez aquele primeiro dueto na igreja e aí tudo que tinha dueto era a gente. Tudo. Maria e José. Então, é, toda a cantata, é, tudo Maria e José, Adão e Eva. É sempre Maria e José. É, 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 é. Só que uma vez tinha Balaão e a Jumentinha. Ele era a Jumenta. Aí eu fui a Jumentinha. Eu sempre conto isso na igreja. Então, aí a coisa aconteceu muito fácil. Então, primeiro a gente, a gente se tornou muito amigo, depois a música foi um elo muito forte. Namorar mesmo, a gente começou. Veio bem mais tarde. Eu comecei a gostar de você, eu tinha 21 anos. Mas namorar mesmo, eu não sei como é no dia de três. Dessas coisas, acho que parece que elas anotam, né? Elas anotam. Tudo que elas sentem. Vai lá. Sentiu que ela foi. Ela faz no diário. Vai lá. Eu lembro do primeiro beijo. A gente tava saindo da igreja, a gente não tinha música ruim ainda. E você, ah, foi aquele que você me atacou? Nossa. É bonito. Mas falando de ministério, como é que é a carreira de vocês? Quantos CDs vocês têm? E vocês cantam só no Brasil, fora? Pra igreja levar vocês, como é que faz? Cara, a gente tem cantado no Brasil todo e fora também. Muitas vezes a gente tem ido pra fora. Nós já fomos a Itália, Portugal, Japão, Estados Unidos 22 vezes. Uma dupla internacional, internacional. Que chique, né? Fomos a Argentina, fomos a Curaçal, que é uma ilha que fica no Caribe. Já estivemos lá duas vezes. E esse ano passado a gente recebeu contato com o pessoal de Paris. E a Itália também ligou pra gente há uns dias atrás, pastor querido. Nós moramos na Itália, né? É, a gente morou. A quadrangular lá, brasileira, que tá instalada em Roma. É. Então... Vocês moraram só na Itália ou moraram também em outro... Só na Itália. Eu antes de casar, morei cinco meses na Califórnia. Mas aí não é a história de uma Itália. É mais vergonha. Eu saí meio revoltada, porque a escola era um pouco fora, quando a gente tinha terminado a primeira vez, quando nós voltamos. É, mulher é mulher que faz saída triunfal, entrada triunfal. Elas são perigosas, viu, cara? Olha... Bom, eu sei que a gente cantou nesses lugares todos e nós já temos 14 CDs com a Bom Pastor, que foi a nossa história quase toda com eles. Depois fizemos um CD lá com o Pastor Silas Malafaia, na Central Gospel. Então, foram 15 e saiu o décimo sexto, que é uma parceria da Bom Pastor com a Sony Music. Inclusive, tem um CD lá no iTunes também. É bem bacana, bem bacana. E agora estamos preparando o que vai ser o décimo sétimo. Que é o nosso aniversário de 20 anos do Ministério. Então vai ser um CD comemorativo. E vocês não pensam em fazer um DVD, fazer um conceito assim? A gente pensa, a gente tem pensado nessa trajetória toda, de 20 anos. É, a gente tem pensado nessas coisas todas e... Que assim, sem querer interromper, muita gente não sabe. Mas Eduardo e Silvana, assim como nós da Aquila Record, já fizeram, já publicaram alguns musicais. E de repente seria legal botar um grande coro lá, cantar alguma coisa com vocês. Sim, sim, do próprio musicaz que nós já fizeram. É, essa é uma boa ideia. Então tem sido assim, cara. Tem sido assim, são 16 CDs preparando o décimo sétimo. Décimo sétimo e vai ser com o Paulo Barucchi, né? A gente tem... A gente é amigo, a gente fala a mesma língua. Vocês lembram, é muito importante, né? Muito importante. Muito importante. Você falar a mesma língua, senão... A experiência de estúdio não é uma experiência fácil, né? Eu sei que tem muita gente que leva numa boa e tal, mas é o lance sempre da performance. Exatamente. Então isso mexe, mexe com a gente. É, o que eu costumo dizer, ao vivo as pessoas estão vendo, tem o culto, tem toda a parte emocional que faz com que o Espírito Santo possa atuar, mas num CD é bom você ter todo um preparo ali, porque as pessoas só o fato de ouvir consigam sentir a presença de Deus também, só em ouvir uma música. E a gente tem que fazer bem feita, né? A mensagem cantada, falando as coisas de Deus sem heresia, ela já fala com o Senhor. Falar que Deus renova, edifica, consola, salva. É, e assim, a ideia do produtor do Paulo Baruch, não é só porque a gente é amigo, mas é também porque a questão, como eu disse, de falar a mesma língua é muito importante. Muito importante. Muito importante. E outra, a capacidade musical, bom gosto musical, isso tudo bem junto. Então você tem que se cercar de gente que vai acrescentar, vou pegar gente que vai me encher as paciências, que vai ficar... Pese um pouco do clássico nosso, do pop, do barulho. Isso, com mistura, tem dado certo. A gente tem feito bons trabalhos, vai ser o quarto, o quarto. E pra vocês como é que é estar de repente, de repente não, praticamente todo final de semana trabalhando numa igreja diferente, conhecendo pessoas diferentes. Ah, já, se não for assim, já é estranho. Se não é assim, já é estranho pra nós. É, a experiência de sair toda semana, ela... É, bom, a gente gosta, a gente gosta. Já está no nosso sangue, essa interação com a igreja. A gente, a única questão que pega um pouco mais é deixar as crianças. Quando tem que deixar, porque muitas vezes eles vão. Muitas vezes a gente leva, mas... Mas quando é fora do estado, aí tem que pegar voo, às vezes pega no meio da semana, porque eles têm aulas no voo, ensaio. Então... E olha, eu tô aqui esses dias na casa deles e... Pra vocês terem uma ideia, eles acordam cinco, seis horas da manhã, porque precisam levar as crianças na escola. Então quem acha que vida de artista, principalmente por ser cantor gospel, é fácil, não é não. É, eu não sei a vida dos outros, né? É uma vida normal como a de contor é outra pessoa. Mas a gente tem o Twitter, o Twitter tem muitos cantores ali, né? Parece que é o... É o point. É o point dos cantores. Então eu vejo as cantoras, principalmente, ela levando os filhos. Ah, eu acordei cedo, esse dia era seis e quinze, eu acordei pra levar as crianças, pra acordar as crianças e postei lá. Tô levando as crianças na escola. E a Daniela e a Cristina, ô amiga, eu também estou levando. Então, a vida de cantor é que isso não é normal. Esses dias, a Soraya, tô indo pro banco, hoje tô de office girl, né? Tô indo pro banco pagar as contas. Cantores também pagam contas, viatras. São impostos, direitos, autorizações, né? Exato, fora casa. Então tem sido assim, agora tem muita gente que se questiona, poxa, mas os filhos de vocês ficam sem vocês sempre? Na verdade, cara, quando a gente tem um compromisso, quando é só no fim de semana, e a maioria das vezes é no fim de semana. É lógico que tem cultos durante a semana, mas é mais difícil. Então a gente passa, por exemplo, a semana, nós ficamos em casa de segunda, chegamos domingo à noite. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu vou sair só no sábado. Então eu tenho... Semana passada que nós saímos na quarta. É, mas eu tenho muito mais tempo com os meus filhos e eu participo muito mais do que qualquer pai que trabalha todo dia. Eu sento para fazer lição com os caras, a gente senta para estudar para a prova quando tem prova. Então é leve, é traz, leva no clube, leva na aula, leva no não sei o que. Daqui a pouco já tem que sair para buscar as crianças. Então tem sido assim. E na verdade vocês contam também com a relação de muitas pessoas, né? Família, família. E com uma ajuda aqui em casa, eu queria muito que o nosso querubim aparecesse. É um querubim chamado Sissi. Sissi tem sido uma bênção para a vida da gente. Sissi, grande abraço, viu? Ela não vai querer vir, vem cá, Sissi. Vai fazer no almoço, vem cá, Sissi, não aparece. Ela não vai. Está até em silêncio. Ela já deve ter fugido para trás da casa. Mas é isso, cara. Agora, assim, requer cuidados, né? Requer bastante atenção, principalmente no tempo que a gente está em casa. Mas as pessoas fazem uma ideia um pouco errada. Temos um adolescente em casa que está namorando. Essa fase é complicada. Nossa, eu acho parato, né? Mas, meu Deus do céu, o que faz? Eu acho caro. O que é um adolescente? Não, eu acho caro. Eu acho caro. Eu acho caro. Mas é bonitinho. Ah, que bom. Queria dizer, isso aí foi Eduardo e Silvana, um pouco da intimidade, da vida dele. Vocês conheceram. E agora fica com um pouquinho da história de como nós gravamos. Como é que foi essa bagunça santa. Foi de uma diversão novo para nós. É, você não pode perder porque nós fizemos uma coisa muito louca e bem diferente. Completamente diferente. Eduardo, obrigado. Deus te abençoe, Vitor. Deus te abençoe. Até a próxima. Vem para casa. Para contratar Eduardo e Silvana é só pegar os telefones e o e-mail que aparece aí na tela de vocês. E com certeza a sua vida será abençoada, a vida da sua igreja. E vidas que não conhecem a Jesus Cristo poderão se render aos pés do Senhor com a ajuda desse casal que louva o Senhor com todo o coração. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. E aí, dou, ficou bom? Dou. Dou. Não preciso não ter me ouvido. Resposta Quero aprender do teu amor Pai, me ensine a amar Pra poder cuidar dos outros Vem fazer meu ser arder Errei, engasguei E aí, gente, pra mim? Pra mim fechou, cara Acabou? Bom demais, aleluia!